Uma honra tocar aqui com a orquestra, como o Paulo falou, acho que depois quando os Beatles começaram a deixar os instrumentos básicos, guitarra, baixo, bateria, incorporar toda aquela coisa de George Martin, foi uma coisa maravilhosa. Strawberry Fields Forever, Day in the Life e esses clássicos Rolling Stones também vieram atrás dessa onda também. E é isso aí, mas agora a gente vai de Garota de Berlim! Lida Garota de Berlim, Lida Garota de Berlim, Lida Garota de Berlim, Caminhava eu sozinho, à noite olhando para o chão, de repente eu vi uma figura que de longe tocou meu coração, e parecia tudo tão irreal, aquela luz azul e era o final. Enquanto eu caminhava, ela desapareceu, foi no piscar de olhos, não sei como aconteceu, imediatamente eu comecei a procurar, aquela garota eu preciso encontrar, mas essa cidade é tão imensa, não sei seu nome e como lhe chamar vocês. Lida Garota de Berlim, Lida Garota de Berlim, Lida Garota de Berlim, Já desesperado parecia que era um fim, nunca encontraria a Garota de Berlim, de repente então ela me apareceu, foi no piscar de olhos, não sei como aconteceu, Fiquei ali parado, ela idosa aproximou, olhou-me nos meus olhos e pra mim assim falou, Sex, 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 vai lá! Minhas de mistério, minha vida perseguiu, aquelas palavras aqueliu e afebriu, sentia de tormento lindo, nunca terá fim, jamais esquecerei a Garota de Berlim, Lida Garota que vem me liicabau, lida garota que vem me ia cámarut. Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul era o final Quando eu caminhava ela desapareceu Foi no piscar de olhos eu soco como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome e como lhe chamar vocês Linda garota Que bem Que mal Linda garota Que bem Linda garota Que bem Linda garota Que bem Apluao 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 Apluao